O sucesso é de mim pra você E eu me sinto só Por causa de você Sonhos que não vem Cruzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu me quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca viver em você Peço com a estrela Pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê Eu me sinto só Por causa de você Sonhos que não vem Cruzes da cidade E eu me sinto só Por causa de você Eu te quero tanto Tanto que eu nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder em você Peço com a estrela Pra te convencer enfim Eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Eu te amo 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 Eu te amo